A primeira coisa que eu falei com o prefeito, falei assim, prefeito, eu não sou aquele cara que fica muito sentado em secretaria, não. Eu gosto de estar nas unidades de saúde, eu gosto de estar no meio do povo, olhando uma coisa aqui, olhando a coisa... Porque a população e o território que você está, te entrega aquilo que se precisa. Sim, sim. No interrelacionamento com as pessoas, elas vão dizer, ah, aqui não tem isso, aqui precisa disso, é te dar o planejamento de bandeja. A própria demanda já vai te construindo uma estratégia, né? E aí é assim que eu fiz. Então chegando, fui visitar as unidades, aquilo que precisava fazer uma reformazinha, precisava de uma coisa, de outra, levantar as informações. Isso todo gestor, quando assume uma secretaria, um município, um estado, uma federação, é assim. Talvez um dos principais aspectos aí de diferença entre São Matias e Santa Tereza é essa questão da região praiana também, né? Claro, totalmente diferenciado. Que traz uma rotina em saúde totalmente diferenciada também, né? É um aspecto totalmente diferenciado, totalmente. Isso aí é nítido. E é populoso, Guli, né? Então é uma localidade... Então, é, opa, é uma cidade. Aliás, três, quatro cidades, se você for colocar a cidade da Rio. É, dependente de qual cidade você pegar, dá umas três ou quatro. Três ou quatro, então é outro aspecto. E aí, rapaz, quando eu vim, já trazia algo de diferenciado e apresentei pro nosso prefeito Daniel logo em 2019, porque nesse período de novembro, dezembro, foi aquele levantamento, as necessidades, vendo uma coisa, fazendo uma coisa ou outra, conhecendo a equipe. Se integrando, né? É algo novo no meio, então... A própria transição também, né? Você tem que ter todo aquele jeito pra tratar a equipe, pra se interrelacionar com os demais secretários, saber das necessidades, das expectativas, e aí... Sim, é importante isso. É aquele apanhato todo, né? Em 2019, eu apresentei o plano de cirurgia para o município, porque eu já tinha algo... Nossa, já... Perceptível. Ó, pra você ter ideia, a gente fala, né? Estuda a Bíblia, você vai estudar lá que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, foi curada, era 12 anos. A Bíblia conta isso. Nós tínhamos pessoas que sofriam aqui há 16. Nossa, é mesmo? Então, assim, deu pra você entender, quando essas pessoas foram operadas, rapaz... É, realmente... Olha, meu amigo, eu lembro que era quase oito e meia da noite, eu tava fazendo alguma coisa na secretaria ainda, que eu sempre vou, sempre mais tarde, embora... Fica, fica, aham. E aí eu tava lá trabalhando, isso era em 2019, nem pensava em pandemia. É, nós vamos chegar... Isso era lá em julho, por aí, em agosto. Nesse grandioso gargalo. Rapaz, o telefone tocou. Era uma pessoa que tinha operado. Nossa. Que tinha anos aguardando. E olha, que no primeiro ano a gente separou um pouquinho do orçamento. Não foi muitas cirurgias. Então a gente foi crescendo, nenhuma dessas estruturas, né? De planejamento e de política pública. Essa pessoa tinha passado a anestesia, já tava no quarto, ligou chorando. Olha só. Eu achando que era alguma coisa, pedindo calma. Não, deixa eu chorar, seu Henrique. Era a gratidão pela cirurgia. Era a emoção, gratidão, né? Agradece o nosso prefeito, tô ligando pra te agradecer. Eu fui operada. Tinha mais de dez anos. Então assim, você tá vendo que retorno social que a pessoa às vezes sofre tanto, precisa e às vezes não tem. Então vivia tomando reposição de sulfato ferroso, pra ter as taxas de anemia controladas. Uma vida sofredora. E aí quando tem essa política pública, essa entrega, isso foi muito satisfatório. Então no primeiro ano nós fizemos X. Em 2020, outro tanto. Comprometeu um pouquinho por causa da pandemia, mas não parou o serviço. 2021, muito mais. Então assim, a gente conseguiu, nesse período, ter quase duas mil pessoas operadas. Principalmente as mulheres que tinham problema desse crônico e que fez uma diferença. na vida social e pessoal dessas pessoas, né? Devolve a autoestima, devolve a melhoria de saúde em si.